pessoal muitas pessoas ao tentar baixar alguma coisa na play store aparece que é o armazenamento seu smartphone está cheio ou ao tentar tirar uma foto fazer um vídeo qualquer coisa que você for fazer aparece armazenamento insuficiente ou memória cheia em muitas pessoas às vezes falam que o celular não tem nada não tem nada porém mostra que a memória está cheia e às vezes por exemplo você quer baixar o aplicativo de 10 megas por exemplo e você apaga um arquivo de 50 megas e ainda assim não consegue instalar a gente vai passar nesse vídeo pra você hoje porque que isso acontece porque que você apaga um arquivo maior do que o necessário para baixar o aplicativo e você não consegue baixar e é porque que não tem nada no seu smartphone ainda assim a memória tá cheia vou mostrar para vocês onde estão esses arquivos quais são esses arquivos que estão enchendo a memória do seu celular deixe o like no vídeo se inscreva e ative as notificações então vamos lá pessoal primeiramente na play store é no meu caso aqui esse celular aqui em si ele não tá com problema de memória cheia pessoal até porque ele possui armazenamento de 128 gigas é claro que uma hora ele vai encher porque se eu continuar usando instalando aplicativos utilizando diversos aplicativos que vão armazenar arquivos em cache uma hora ele vai encher a sua memória então é independente do armazenamento celular 16gb 32 64 enfim uma hora ele vai encher se você não tomar alguns cuidados e você não eliminar os arquivos desnecessários como falei para vocês é que um exemplo de aplicativo do uber por exemplo ele tem 50 megas e às vezes quando você clica para instalar aparece a mensagem que a memória tá cheia apresenta a lista de alguns aplicativos instalados por exemplo tem um aplicativo instalado aí que tem é cerca de 100 megas você desinstala e ainda se a memória continua cheia porque isso vou explicar para vocês pessoal a play store precisa que haja espaço suficiente no seu smartphone para que ele instale o aplicativo e funcione corretamente às vezes tem espaço suficiente para mais um aplicativo mas ele não pode instalar porque vai ter um mau funcionamento no seu android é ou seja já estava com a memória cheia antes mesmo de você tentar baixar alguma coisa então antes de você baixar você precisa eliminar o suficiente para o bom funcionamento do android que é um espaço disponível é necessário para a utilização do android e após ele reservar esse espaço disponível aí sim ele vai contabilizar o espaço suficiente para esse aplicativo não sei se você conseguiu entender bem mas se tiver alguma dúvida deixa aqui abaixo nos comentários a sua dúvida para tentar esclarecer mas é basicamente isso a pessoa não precisa de espaço simplesmente o suficiente para a instalação do app mas sim para o android funcionar corretamente por isso ele precisa é desse espaço aí livre além do espaço suficiente para instalação do aplicativo então vamos lá é você já liberou muitas coisas aí não tem mais nada no smartphone que você pode instalar o aplicativo você removeu bastante e ainda assim continua memória cheia que você pode fazer esses smartphones mais recentes ele já tem utilitários próprios para você fazer essa limpeza existem vários apps também que faz isso inclusive o fares gol que é um excelente aplicativo do google porém não vou recomendar para você pessoal porque até o próprio fares gol ele vai armazenando cash e acaba também enchendo a sua memória então vou mostrar de forma manual como você eliminar alguns arquivos desnecessários que você acredita que não tem nada o seu smartphone mas vou mostrar o quanto que você pode liberar no seu smartphone então primeiramente pessoal é acesse a lista de aplicativos instalados no smartphone as configurações aplicativos é não sei se você já fez isso mas aconselho que você desinstale todos os aplicativos que você não necessita pessoal é tem alguns aplicativos do sistema que você não consegue desinstalar mas você consegue limpar os dados por exemplo exemplo é exemplo aqui o bixby eu não uso esse aplicativo mesmo assim ele armazena arquivos em cache se eu clicar em armazenamento olha só ele tem aqui são poucos dados aqui por exemplo 2,2 megas mas dependendo do aplicativo isso pode chegar a 100 megas 200 megas ou até mais então selecione todos os aplicativos análise um por um e é os aplicativos do sistema você não consegue desinstalar faça a limpeza dos dados clique aqui em limpar dados ele vai fazer a limpeza vai liberar esse espaço aí para você vai fazer isso com todos os aplicativos pessoal é aquele que você não utiliza simplesmente desinstalar é ou dá um exemplo pra vocês aqui do facebook facebook é um aplicativo que armazena muitos dados pessoal no meu caso aqui ó ele tem armazenado em cache só em cache 230 megas pessoal e de dados 235 é no caso do facebook você precisa da sua conta e da sua senha para você entrar novamente mas não vai perder nada em mensagens é as coisas que você postou não perde nada pessoal simplesmente são dados locais aí no seu smartphone se você não quiser apagar os dados limpe apenas o cast que já são aqui ó 230 megas a mais que você vai ter no seu smartphone sem precisar limpar dados sem precisar logar novamente só com cache e é são vários outros aplicativos tem um mestre também tem o instagram e vários outros aplicativos então eu recomendo você fazer uma geral os seus aplicativos aí passe um por um aquele que você não usa desinstalar aquele que é do sistema limpe os dados e assim você vai ter muito espaço aí disponível para você próxima dica você também onde você vai encontrar muitos arquivos para você e eliminar que não são necessários para o funcionamento do seu android é aqui na pasta do whatsapp pessoal use aí qualquer gerenciador de arquivos pode ser essa pastinha aqui no caso a samsung pode ser o s file explorer pode ser o próprio gerenciador aqui do android se você for aqui nas configurações em armazenamento como você pode ver aqui no meu caso é que essa versão do android ele já tem utilitário de limpeza como você pode ver aqui ó limpar 828 megas aí de arquivos em cache que eu posso limpar aqui automaticamente se você tiver essa opção faça isso também clique em limpar não vai atrapalhar em nada apenas vai limpar arquivos em cache aí no seu android continuando para os celulares que não tem esse esse utilitário você vai localizar as pastas do seu dispositivo em alguns celulares como é o caso desse motorola aqui pessoal quando você clica em arquivos ele já vai para as pastas é do sistema para você conseguir fazer esse próximo essa próxima dica aqui mas no meu caso aqui esse celular da samsung é um pouco diferente mas para facilitar para você recomendo que você use a o aplicativo padrão de gerenciador de arquivos aquela pastinha amarela que falei para vocês ou o s file explorer se você tiver aí ou qualquer outro gerenciador de arquivos aonde você tem acesso às pastas do seu celular é como falei para vocês alguns celulares têm aqui em armazenamento de opção de arquivos para você acessar as pastas no caso da motorola mesmo tem é aqui no celular da samsung você vai clicar em avançado em seguida arquivos e aqui você tem acesso a todas as pastas do seu celular qual que é a dica pessoal é a pasta do whatsapp certamente você deve utilizar o aplicativo whatsapp às vezes um pouco mais um pouco menos mas a maioria das pessoas usam o whatsapp dentro da pasta do whatsapp na pasta média existem aqui todos os arquivos que você recebe que você envia no whatsapp primeiramente é só você fazer uma análise aí por exemplo na pasta de whatsapp vídeo é de todos os vídeos que você recebeu no whatsapp que às vezes você não apagou ainda se tiver aqui aqueles que você não deseja exclua eu não recomendo que você visualiza a pasta de imagens porque imagem geralmente é muito pequeno não vai fazer tanta diferença assim mas se você quiser também pode acessar a pasta de imagem e a pasta de whatsapp áudio também o whatsapp documentos e apagar esses arquivos porém não vai fazer tanta diferença mas os vídeos que você recebe geralmente são tamanhos maiores que pode é lotar o armazenamento do seu smartphone e a dica importante pessoal aqui em cada pasta dessas aqui documentos áudio imagens é vídeos possui a pasta sente que são os arquivos que você envia no whatsapp que que é isso é sempre que você vai enviar um vídeo no whatsapp ele primeiramente otimiza esse arquivo e diminui reduz o tamanho para que ele vem mais rápido para pessoa e para isso ele tem uma cópia desse arquivo dentro dessa pasta sente do seu whatsapp está aqui vão ficando armazenados aqui dentro é também lotando o armazenamento do seu smartphone então é o que recomendo para você é você remover escolher todos esses arquivos que você enviou esses arquivos pessoal ele é duplicado ou seja você tem um arquivo que você gravou na sua câmera por exemplo você envia para alguém ele continua no seu smartphone você vai apagar apenas da pasta que o whatsapp criou para otimizar o arquivo o arquivo original vai continuar no seu smartphone então pode apagar todos esses aplicativos que você enviou no whatsapp vou marcar aqui e vou excluir é só para você ver que não tem nenhum problema pode fazer isso também na pasta de áudio na pasta de imagens tem a pasta sente e lá dentro você vai remover porém muito cuidado pessoal essa pasta aqui do sistema quando você apaga o arquivo você não recupera não é igual o google fotos não é igual aplicativos que tem lixeira então quando você excluir que ele exclui permanentemente então cuidado ao você apagar qualquer pasta aqui eu recomendo que pra fazer isso você toma cuidado de abrir a pasta por exemplo whatsapp vídeo e entrar na pasta sente aqui dentro tudo bem qualquer arquivo que tiver você pode apagar que não tem problema isso é importante porque é pessoas já fizeram esse procedimento aqui e falou pra mim que perdeu todos os arquivos que a gente pode fazer nada pessoal quando você exclui arquivos da memória interna do smartphone não é possível recuperar então fica essa dica pra você só com essas dicas aqui eu tenho certeza que você liberou espaço suficiente para instalar os aplicativos aí pessoal queria que você já saque abaixo o seu comentário e falasse aí quais os aplicativos que você encontrou com mais espaço de armazenamento utilizado aí em dados de cache é por exemplo o google chrome também armazena muitos dados você pode fazer essa limpeza o facebook como eu mostrei pra vocês então fala aí também nos comentários quais os outros aplicativos que você é visualizou aí que tem muito arquivo armazenado que você pode fazer a limpeza fala pra gente aqui se deu certo também fala se você conseguiu liberar espaço se ainda assim a memória tá cheia fala aí pra gente a sua opinião e não esquece de deixar o seu gostei para ajudar a gente na divulgação do vídeo e se inscrever no canal também para receber as próximas dicas um grande abraço até mais valeu